Aria Pix, comprar milzinha aqui, mil, mil, como é o nome aqui? Valorant Points Tá louco Cara, eu vou ter que... Tá, deixa eu só mudar aqui a tela, chat, porque vai vazar meu nomezinho lindo e maravilhoso aqui, peraí Você é louco, aqui já foi 39 contas, viu? Aqui já foi, pai Aqui já foi, aqui foi, aqui foi, hummm Chegou, 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 chegou Aqui foi, papai, aqui foi, viu? Aqui foi Deixa eu telar pro Vini aqui Aqui foi Aqui foi Tá, vai Rata pro lado, ó Aí, ó Vou equipar Ser louco Esquerda, esquerda, esquerda Vamos equipar, aí, ó Hummm Cuchi, 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 cuchi Ah, eu amo o Valorant Gente Já vou me equipar aqui na OP Cadê o skin? Cadê o skin? Aqui, vamos equipar Qual que é a outra que nós tem? É a Uchlau Aqui Tem como você trocar ela de cor Já vamos aqui Qual que é a Uchlau também? É Tem como você mudar ela de cor, mano Mas aí, quanto que é o bagulho? Aí, aí, baixa aí, ó, quinzinho Boa noite Boa noite Boa noite, Tainazinha Como é que você tá, meu bem? E agora, Vini? Ah, eu vou colocar ela tua pretona assim, papai Que que você acha? É, esse aí Tá redondo, hein Deixa eu equipar minha também Qual que ficou, meu bonito? Tá preta, né, Tainá? O site Caraca, pode pá O pai agora tá espinzado, tá? O pai agora tá cheio das skins, velho Pode pá Pô, rapaz, até fiquei mais, mais, mais excitado aqui pra jogar, viu? Fiquei todo duro Se quiser começar, pode começar É o quê, Taki? Nada, não Eu ganhei uns pingentinhos também, Vini Como é que vê os pingentes? Deixa eu ver Aham E eu sou o Batman Nossa, tem mais um Mercado Tem mais um Mercado Exato Probeu de novo Centro e pato do boneco barbudo que eu sei o nome Nossa, ficou uma bala Esse ai que você está mirando, ele está uma bala, ele está bem no cantinho aqui mesmo, se tivesse aí você tinha morrido Toma bala esse ai, caraca, isso é ruim, toma bala minha gente Foi bonito, foi bonito E aí E aí E aí E aí E aí Você está testinho na clube? Tá tudo no bombe os dois, tá tudo no bombe Tive que pegar essas costas Mas estão 30 civis Não acontece Não Nossa Cê é louco Cê é louco Cê é louco É o que que ele falou? Voz do Discord É que a minha voz sai na sua ouvindo Que isso véi Tem meio mano Tem meio? Aham Tô tentando bombear Tô tentando bombear aqui Tô tentando bombear aqui Tem mais um medo Quê? Tem meiocompli E aí E aí E aí E aí Ah, eu fiz sequestrado Nossa, eu fui sequestrado, vim Eu vi, galera Nossa, ele está com a costa, velho Eu também não sei o porquê Beleza, boa, é isso A gente gosta, bora Você é louco, velho Título do vídeo, uma partida aleatória